Falando sobre paz e discórdia entre as pessoas, nos dizia Rabiakov Yitzhak Horowitz, o vidente de Lublin, como ele era conhecido, é preferível uma paz falsa a uma discórdia verdadeira. Paz e harmonia entre as pessoas é algo tão importante, seja no sentido conjugal, seja em família, seja entre sócios ou na comunidade em geral. Paz é algo fundamental, paz é a maior de todas as bênçãos, paz e harmonia. Por isso, ele nos afirmava, às vezes pessoas resolvem justamente aqui ser autênticas. E dizem, se eu não compactuo totalmente com essa pessoa, com as suas ideias, com o que ela fez, ou o que for, então talvez vai parecer hipócrita eu estar bem com ela. Dizia o José de Lublin, não. É preferível uma paz falsa, mas é uma paz, do que uma discórdia verdadeira. Seja uma discórdia, mesmo que supostamente justificada, ou que ela tenha um fundo de verdade, mas é discórdia. No final, a paz é tão importante que é preferível a paz falsa a uma discórdia verdadeira.